Oc num batalão, ordem pública nebetir o vítima Zulívio Pereira Bruno Pinto, também vítima a salivão mal educado a soro suspeito. Porta-voz Polícia Nacional Timor-Leste, Superintendente, Sefe Polícia Antônio da Luz, informa o jornalista Sira e o Comando-Geral, PNTL que colhe segunda-feira. Nenhum atua o cronologia do acontecimento. E o sábado, o Laurence Sanulo Resin, fulano setembro, vítima Zulívio Pereira Bruno Pinto retentou o vítima do batalão de ordem pública. E o vítima a salivão mal educado a soro suspeito. E o vítima a salivão mal educado a soro suspeito. ou num membro Bobner, fute pistola no tiro vítima parte AIN. Portanto, o processo de investigação para a casa, o NUG 02-56-23, PENSI, não sei quem, ora se tu nulo ressinrua. Depois se submete para o Ministério Público, ou de rala o processo de continuação. Dia 16 de setembro. Acontecemente, ставe. Saqueca? Tenha o jovem, sere, barro, o de r일ank. Sayafireаботa. Sere, tivemos horas, 10 horas temente. E a passei a descansar. Agora, tenha o jovem sané, barulho, Eu vou fazer uma equipe de estúdio marrôla. Eu quero que eu tenha membro de Maran. Eu quero que eu tenha sido citado em quando eu estou falando daquia. Eu quero que eu tenha feito um programa de edificação, para se acertar o barulho, para se descansar. Na verdade, os jovens também falaram insultos que eram membros da minha vida. Tirei cronologia da minha vida. Meus insultos e tolou o nosso atubato da minha vida. Tirei os meus membros da minha vida, eu tenho que ter um corpo de todos os maus. Eu tenho que ter um corpo, eu tenho que ter um corpo de todos os maus, depois de ter um corpo de todos os maus. Então, a minha mausoleira, a minha porta e pistola, e o que elas, que não sobram a minha ai, o acontecimento de Hanesalê. E, ao momento de levar, que também na casa acontece, e terminou o dia, pois eu parto, como já sabe o que elas, e assegura que elas amembram, a hora e a cela, e o processo de continuação, lá ainda, e, caso mesmo, a minha postura de inscrição, o número 0256-2023, BNC. No IA Lei nº 5-2017, artigo 36-70, BNC usa a força que ela taçou o criminoso, será, vai ir e a situação ameaça laran. Reportagem Febriana dos Santos, semelhanha concesão televisão Timorpos. Tchau. 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 Tchau.